Sejam bem-vindos à aula de Botânica 2. Antes de começar a assistir essa aula, leia o capítulo 5 do livro que fala sobre frutos e sementes. Nessa aula, eu vou falar sobre a morfologia dos frutos. O fruto nada mais é do que o ovário desenvolvido com as sementes já formadas. Ele também pode ser constituído por diversos ovários ou ter ou não estruturas acessórias, que a gente chama de indúvias, que são outras estruturas, além do ovário, que participam da sua formação. Uma grande questão, quando a gente vai ao supermercado, ao sacolão, qual é a diferença de fruto e de fruta? Então, no conceito popular, fruta é aquilo que é doce. E fruto e legume é o que é salgado. Então, a gente chama de fruta o abacaxi, a maçã, o pêssego, e chama de legume o tomate, o giló, a abóbora. Mas no conceito científico, todos eles são frutos, porque todos são originados de um ovário que se desenvolveu com as sementes no interior. Então, a gente chama de fruta o que é doce e chama de legume o que não é doce. Mas no fundo, todos são frutos. Qual que é a morfologia do fruto? A morfologia do fruto é bem simples. Se a gente pegar aqui o pêssego, o que a gente tem na morfologia? Tem a casca, que a gente chama de epicarpo, que vem da parede externa do ovário. A gente tem aqui a polpa, que a gente chama de mesocarpo, e que vem da parte mediana da parede do ovário. E a gente tem esse caroço, que é o endocarpo, no caso do pêssego. Ele é bem duro, bem rígido, e que vem lá da parede mais interna do ovário. E dentro, então, desse endocarpo, a gente tem a semente. Então, a constituição básica do fruto é epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e a semente. O epicarpo, mesocarpo e endocarpo, nos frutos secos, a gente chama de pericarpo. Nós podemos classificar os frutos de várias formas. Os frutos simples são aqueles que resultam de uma única flor, que tem um ovário único. Então, aquelas flores que tem os ovários gamocarpelar, ou que só tem um carpela, os unicarpelares. A gente tem os frutos agregados, que resultam de diversos ovários, de uma flor de alicarpelar. Aquela flor que eu mostrei, que tinha quatro carpelos separados, ela vai resultar num fruto agregado. A gente tem os frutos compostos, que resultam da concrescência dos ovários, das flores de uma inflorescência. Então, não é uma flor que forma o fruto, é a inflorescência inteira que vai formar o fruto. E os pseudofrutos? Eles resultam de uma só flor, mas outras partes da flor participam da sua constituição. Então, para dar exemplos, o fruto simples, a gente tem o pêssego, um fruto agregado. A gente tem aqui esse fruto que é o da magnólia, daquela flor que eu mostrei, que tem o receptáculo alongado, e ela tem vários carpelos, como vocês viram na aula de flor, e cada carpelo que é livre deu origem a um frutinho. Aqui eles estão abertos, mas são vários frutinhos que tinham esse formato aqui, antes de abrir. Então, isso é um fruto agregado. O fruto composto, um exemplo é o abacaxi e o fibo, que é a inflorescência inteira, dá origem ao fruto. E o pseudofruto, a maçã e a pera, que além do ovário, a gente tem a participação do receptáculo, do pedúnculo no fruto. Quanto à consistência do pericarpo, a gente tem dois tipos de classificação. Os frutos são carnosos ou secos. Os carnosos é como aqui no pêssego, que tem essa porção do pericarpo, que é carnosa. Normalmente, os frutos que são utilizados na alimentação. E os frutos secos, eu tenho alguns deles aqui, são esses que têm o pericarpo seco, com essa consistência seca. que não são normalmente utilizados na alimentação. E a gente tem ainda uma classificação quanto à decência. Então, o que é a decência? É a abertura, é a forma de abrir para expor sementes. A gente tem os frutos decentes, que são aqueles que abrem, no caso aqui desse legume, ele se abre para liberar sementes. Aqui no sapucaia também, ele se abre para liberar sementes que estão no seu interior. E a gente tem os frutos indecentes, que são aqueles que não se abrem. O pêssego, o tomate, a banana, são todos exemplos de frutos indecentes. Eles não se abrem naturalmente para liberar sementes. A gente vai ter várias classificações de acordo com o tipo de decência e o tipo de... e se o fruto é carnoso ou seco. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Tem um quadro no livro que tem vários exemplos de frutos. Mas antes de dar esses exemplos, eu vou falar aqui um pouco dos frutos agregados. Então, a gente tem de fruto agregado o morango, é um fruto agregado. Cada pontinho do morango, aqueles pontinhos que ficam presos na parte vermelha, carnosa, é um aquênio. Então, o morango, ele pode ser considerado um poliacênio. E aqui, o polifolículo, que eu já falei dele. Então, cada uma dessas partezinhas aqui, é um folículo separado, e formou, então, esse fruto, que é um polifolículo. O pseudofruto, que é o caso aqui da maçã, o que a gente tem aqui no pseudofruto? A flor que deu origem a esse fruto, ela tem um ovário ínfero. O que significa ter o ovário ínfero? O ovário, ele fica escavado, unido ao receptáculo da flor. Como que a gente sabe? Porque aqui está o cabinho da maçã, e aqui está o resto do cálice. Então, na verdade, a flor, a cálice, a corola, androceu e gineceu, estavam aqui em cima. E o ovário, embaixo. O pseudofruto, né, da maçã, a parte carnosa, que é essa parte maior que a gente consome, ela é formada pelo receptáculo, que tornou-se carnoso. E o que é o fruto verdadeiro aqui? É, na verdade, só essa partezinha de dentro. Aqui tem uma peliculazinha, que é o epicarpo. Depois vem uma parte que é o mesocarpo. E aqui dentro, uma outra película que já está em contato com a semente, que é o endocarpo. Então, a gente chama o fruto da maçã, o pseudofruto, e ele tem um nome específico que é pomo. E o fruto composto, que é o caso aqui do abacaxi e do figo, o que acontece no abacaxi? Toda inflorescência deu origem ao fruto. Então, esse eixo central aqui é o eixo central da inflorescência, o pedúnculo. E desse pedúnculo saem diversas flores. Se a gente olhar aqui de fora, cada partezinha dessa daqui do abacaxi seria uma flor que se transformou, então, no abacaxi inteiro. Então, o eixo e todas as outras estruturas relacionadas à inflorescência são carnosas e dão origem ao fruto. Mais especificamente aqui, o ovário. Por que o abacaxi não tem semente? Porque ele é um fruto patenocárpico. Então, ele se desenvolve sem haver a formação da semente. Mas existem outros exemplos de frutos patenocárpicos e aqui dentro seria, então, onde estariam as sementes, que é a parte do ovário que se transformou em uma parte comestível e carnosa. Então, falando agora de alguns tipos de frutos, eu vou falar primeiro dos frutos secos, que são os mais diversos. Então, eu tenho o folículo. O folículo, ele é um tipo de fruto seco que ele só tem uma abertura. A gente fala que ele tem uma deicência longitudinal. Ele fica fechadinho para expor as sementes. Abre a ação única. fenda por onde vão sair as sementes. Um outro tipo de fruto seco é o legume, que é o caso aqui do flamboyant. E tem esse daqui, que é o amendoim da praia. Nesse caso, esse está fechadinho, mas quando ele abre, ele se abre por duas fendas. Uma desse lado e a outra pelo lado de cá. Então, soltam-se duas válvulas e expõe, então, a semente. Um outro tipo de fruto seco são as cápsulas. Existem vários tipos de cápsulas. esse também é uma cápsula. E o conceito de cápsula é que tem várias válvulas provenientes de diversos carpelos. Então, aqui a gente tem cinco carpelos que se soltou, né? Depois da formação do fruto e abriu para liberar as sementes. Da mesma forma que cinco carpelos. Esse já abre um pouco diferente desse. São tipos de cápsulas diferentes. E aqui é um tipo de cápsula que a abertura não é longitudinal, e sim transversal. Então, esse fruto, ele fica pendurado dessa forma. E aí, quando ele está para se abrir, essa pontinha solta e libera, então, as sementes. Esse daqui também é um tipo de fruto seco chamado de sâmara. Esse é uma cápsula que tem o nome especial de pexídeo. Essas cápsulas também têm nomes diferentes, mas só de vocês saberem que a cápsula já é suficiente. E essa é uma sâmara que é um fruto que tem uma única semente aqui nessa parte aqui, que está mais dilatada, e ela tem uma estrutura aliforme que serve para dispersar pelo vento. Então, ela ajuda o fruto a ser disperso pelo vento. entre os frutos carnosos, aqui temos alguns frutos carnosos, a gente tem dois tipos básicos de frutos carnosos. A gente tem os drupoides e os bacóides. Então, os frutos drupoides são esses, como o pêssego, que tem um caroço no meio. Então, o pêssego é uma drupa, a azeitona é uma drupa. Então, todo fruto que tem um caroço, que tem esse endocarpo bem rígido, ele é chamado de drupa. E os demais frutos, como aqui o tomate, tem as sementes dispersas pelo endocarpo, são chamados de baga. Então, são exemplos de baga. O tomate, a banana, a melancia, o melão, a abóbora, todos esses são frutos do tipo baga. A banana, por exemplo, é outro fruto que é patenocárpico. Então, não tem a fecundação do óvulo formando as sementes. A gente só vai encontrar semente nas bananas selvagens. então, esses pontinhos pretos que a gente vê aqui no meio da banana, na verdade, são os óvulos que não se desenvolveram, porque não há fecundação. O fruto se desenvolve sem a fecundação. Bom, sobre os frutos era o que eu tinha para falar. Mais uma aula fácil de se fazer em escolas, que é só passar no sacolão, no supermercado, e a gente consegue ter uma variedade enorme de frutos. E esses frutos secos também não são difíceis de conseguir em praças. A gente costuma encontrar, com exceção de alguns, como o pexídeo, que é mais encontrado em áreas de florestas, mas os legumes são fáceis de encontrar, sâmaras, são frutos encontrados em árvores, são utilizadas na arborização. não esqueçam de fazer as atividades propostas no final do capítulo de frutos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.